Seja pessoal, vamos ver se... Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Cadê o general, mano? O cara que a gente tá atrás foi preso agora, mano. A gente vai lá pegar ele. General, general. General tá aí? O que foi general? General? Urra, cadê o general, esse trouxa do caralho, velho? É o seguinte, o cara foi preso, mano. Cadê esse gado do caralho, velho? A gente vai esperar ele lá na cadeira, quando a gente estiver saindo, tá ligado? Cadê ele, velho? É o quê? Chega aí, chega aí. Não, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Vamos, nós três? Sim, sim, sim. Cadê vocês, pessoal da inteligência? Logar em fogo. Então, sabe aquele cara que a gente tava atrás? Ele acabou de ser preso, então a gente vai ficar lá esperando ele sair lá. Vamos pegar ele lá dentro, lá. Bom, Brasil. Vou entrar lá naquela cadeia, ó, pegar ele. O que é, minha senhora? Ah, regra, cadeia lá, a gente entra, conversa com ele lá, entendeu? Não, o que pode acontecer, sabe o quê? A gente pode ver ali e falar com o carcereiro, pra gente visualizar ele lá dentro, né? É, vamos ter menos ver ele lá. Visualizar lá. Sim, sim, sim. É isso aí, meu, general. Bom, bom, general. É isso aí, general. Aí a gente vai, então invade mesmo, né, pra matar ele. Valeu, general. General autorizou. É, confirmou aí. Não dá pra entender não o que ele falou, velho. Vambora, mas ele deve ter falado isso. Tô ouvindo, agora sim. Ah, entendi. Beleza, viu, guerreiros? Beleza. Ah, o senhor tinha confirmado aí umas informações. Ah, empantaria. É, guerreiros, depois eu tenho que passar pros senhores a autorização aí do uso da boina azul. Ah, sim, bom. Diferente à guerra, viu? Ah, Brasil, senhor. Os senhores têm permissão de utilizar. Os senhores, a tenente Raquel, o Rocha, o senhor entrega pra ele lá, o do irmão dele, tá, guerreiro? Ah, positivo. Passado de família, o Raidu também, a mesma situação. Eu acredito que não tenha mais guerreiros ali, mas acho que só ele. Vamos ver se o palhaço tá aqui. Dá pra ver se é? Só aguardar. Não, não. A gente pode subir, guerreiro. Quer dizer, a uma equipe sobe e a outra aguarda aqui. É, exatamente, exatamente. Senão ele é liberado aqui, né? Não aguarda. Onde que sobe aqui? É lá dentro mesmo, né? É, eu acho que sei. Ah, tá lá, 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 lá. Será que tá prendendo ainda? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, os caras lá, os caras lá. Vamo lá, vamo lá. Calma, calma. Calma, calma, calma. Só toma tiro aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, vai, vai, como pra cima. Como pra cima. Como pra cima. Se não tiver vindo com o EV, né, senhor? É, é, é impossível, pô. Esse cara é burro, caralho. Calma, acho que é o nosso cara ali, velho. Nem falamos nada ainda. Ainda não viu, não, pra parar de mirar. Ô, abaixa essa arma, c... Tá cego, p***? Opa, senhoras, esse bomba. Ah, doido. Olha ali, olha ali. Olha ali, ó. Tá quente, senhor. Bom, bom, senhoras. Nossa senhora, Brasil. Brasil. Excelente. Ouviu aí, ô, 03? Fala. Pegaram um refém aí, estão querendo... Já sabe, né? Querendo trocar por ele? É, qual informa aí, ô, Steve? Informa aqui pra gente, vem aqui, por favor. Pode falar, pode falar. Eles não chegam aqui no batalhão, eles colocaram pra entrar na rádio 44. Certo. Mesmo em São Legando estão com o refém, que é a cabeça dos lagar bunda aí, pelo refém. É, então isso não vai acontecer não, hein? Mesmo em São Legando estão enrolando, pagaram localização... E qual rádio que eles estão? Qual que é o rádio? 44. 44. E agora não deu nenhuma prova que tá com o refém. É, só estão enrolando. E aí, tranquilo? Qual que é o informe? Passe a situação. Isso é... Aparentemente pegaram o refém pra trocar por... Por esse palhaço ali que a gente tá querendo. Tá, e se não tiver o refém, ele tá atrás do refém agora, viu? Enquanto a gente tá parado. Exatamente, exatamente. Ele tá atrás do refém agora, viu? Não pode deixar ele na rua aí, não. Ele tá tentando não desviar os senhores aí. E aí, você tá com o cara aí já? Vamos aqui, tá com ele aqui. Tá com ele aonde, aonde? Não, a gente também é tina bobo, entendeu, doutor? Como é que eu botei a prova aí de que esse cara tá vivo? Dá o número de celular, a gente vai te mostrar a chamada de vídeo. Chamada de vídeo? Você vai fazer isso aí? É. Então demorou. Então vou te passar um descartável aí, você anota aí. Ok, ok. 4, 5, 8, 7, 8, 9. Pega aí o descartável aí. Fazer uma chamada de vídeo com ele aqui pra eu ver se o refém tá lá com ele já. Calma aí. Você tá me desafiando? Faz um local aqui pra ver que ele tá no... Desílio. Sim, sim, sim. Deixa eu chegar no local aqui em neutro, guys. Porque o cara pode ver que ele tá na... Na cadeia, né? E aí, irmão? Vai ou não vai, caralho? Espera aí, doutor. Espera aí. Você tá falando com a pessoa que não liga pra quem você tá na mão aí não, irmão. Vai nessa porra, porra. Ah, como você fala com nós, doutor. Nós queremos cuidar todo o meu respeito aqui. Eu ligo pra você, refém. Vai logo, adianta isso aí. Se não ligar, tá ali com nós aqui, entendeu? Vamos ligar pro senhor agora. Vai, liga. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. O cara tá com refém, irmão. Puta que pariu, velho. Vai, arrombado. Liga. Eu tenho que ficar de cara pra cá, guys. Pra ele não ver onde eu tô, velho. Mas ele vai ver reto como é que é a situação. Eu não posso deixar de ver, velho. Você tá com porra com a mão não, seu arrombado. Você tá na rua tentando pegar, né? Tá bom, então, doutor. Você quer uma prova de... Vagabundo não tá, ó. Ele falou que ia fazer chamada de vídeo e não tá. Ele deve tá procurando na rua ainda, tá? Eles estão tentando pegar na rua. Isso aí tá ganhando tempo em cima de cada um de nós. Ele vai vir comigo. Vem. Senhor, fica... Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê o cara? Nossa, eu já sei onde que eles estão. Estão no duto de Paraguai, tá? Cadê o cara, irmão? Deixa eu ver a cara dele aí, vai. Chega perto dele aí. Manda ele falar se ele tá bem aí. Eu não tô ouvindo, não. Fala aí, meu parceiro. Você tá bem? Como é que a gente vai fazer essa troca aí? Fala. Como é que a gente vai fazer essa troca, irmão? Ouviu, meu doutor? Acabou. Puta que pariu, arrombado. Agora nós queremos o maluco aí, rapaz. O refém já é o maluco. Aonde? Aonde você quer fazer essa troca? Pai, pai, pai. Pede aí pra me procurar, tá? Ah, então. Tá com o refém lá. Eu sei onde que eles estão lá, tá? Não há nenhum tipo de problema criado. Eles estão lá no duto do Paraguai, lá. Lá no duto, lá no duto. É, duto do Paraguai. Porra, genial mula. Parece que não tá ouvindo. O bicho trouxa. O local pra fazer a troca. Fala. Fala. A gente vai te dar o local onde você vai liberar ele. E depois vamos te dar o local onde vai dar o refém. Vai dar o c*** pra fazer a troca na cara. Vai, aonde? Vamos ver com o batalhão todo, doutor. E aí, tá com medo, pô? Ué, vai fazer a troca, caralhão. Faz seu plano de meter o pé, irmão. Só quero o cara aí, vai. Então você define o local que a gente vai aparecer, vai. Ó, não vem, não vem aqui não, pô. É uma brincadeira, cara. Certo? Depois eu passo o informe. Deixa eu revistar ele aqui. Calma aí, cara. Certo? Deixa eu revistar ele aqui. Ele só sequestrou um EB. O cara tá lá... Eles estão lá no duto, lá que vai liga o Paraguai, entendeu? Tá, mas que quantos? Quantos que estão lá? Eu vi pelo menos uns três caras lá e tá com o refém. Pelo menos uns três eu vi lá. É, um refém. Então leva ele logo pro EB, que eu tô afim de brincar com ele. Leva. Leva ele o mais rápido possível pro EB. Bora. Deixa os amigos dele ganharem tempo, não. Deixa eu desembarcar aqui. Entendeu, doutor? Vai, vai. Manda aí a parada aí. Tá com pressa, doutor? Tá com pressa? Eu tô com pressa. Cada um tirou sua cara só. Ah, isso aí vai ter que... Isso aí você vai ter que... Isso aí você vai ter que... Respeitar, ô, doutor. Ô, cidadão. Puta que pariu. Você tá falando que é... É que é inteligência. Eu sei onde tu mora, sua arrombada. Não adianta não. Você tá ajudando esse palhaço aqui que eu já tenho toda a informação dele. Então fica na tua aí que eu vou te achar, pode ficar tranquilo. Fala, guerreiro. Os caras ficaram até quietos aqui agora no rádio. Ficaram quietos agora. Ficaram em choque. Então em choque seus amiguinhos, viu, o... Não é? São mais quatro de frente que já vão vir aí. Então não se preocupa não, pô. Tranquilo, tranquilo. É. Eles estão na cabeça dele aqui. É, cidadão. Ele não tem nem noção, né? Mas eu falei alto ali. Agora ele sabe a merda que fica. Sim, sim. Deixa ele. Agora ele sabe a merda. Fala, doutor. Fala. Então, como é que vai ter agora, eu chego? Você vai vir só com um pouco silenciais. Você me entende? Ô, irmão. Só fala o local. Você não tá querendo fazer a troca? Eu não quero fazer a troca. 44, 44. Não vai meter bala de nós. Que meter bala, irmão? Você não vai fazer a troca. Nós não vamos fazer não. Nós não vamos fazer não. Nós estamos fazendo aqui de boa. Sem querer ter tiro nenhum. Entendeu, doutor? Sem correr dinheiro, sem nada. Tranquilo, irmão. A gente não quer dar tiro, não. Suave, então. Não, tu pode ser feia, tá? Não, eu quero ir com meus parceiros. Decide aí. Decide aí onde você quer que a gente vai. No Paraguai. Sim, no Paraguai, cara. Mas não adianta. Eu já sei que eles estão lá, pô. Eu já falei pra onde eles estão. Os Bullf já chamaram de vídeo e mostrou onde que eles estão, pô. Vai lá. Vai lá tirar os pentes lá, então, pô. Os pentes estão lá no Paraguai. Ô, seu palhaço. Você tá falando o que aí atrás, cara? Eu vou te levar no Paraguai. Você quer ir pro Paraguai? Você vai ter que negociar, entendeu? Coisa boa no Paraguai. Então demorou. Hoje você vai pro Paraguai. Hoje você vai pro Paraguai. Eu sei como é que vai. Demorou, demorou. Você vai pro Paraguai hoje. Eu sei como é que ele vai. Dá o que é a pena no rádio aí. Procura o Matheus. Eu tô fora do rádio. Eu vou entrar aqui no rádio. Só se eles quiserem o seu corpo pra você ser enterrado pra negociar. Pessoas mortas, não tem negociação. Não tem problema. Vai soltar ele aqui, entendeu? Se eu morrer aí, vai... Demorou, irmão. Você tem que falar onde você tá, né? A gente tá muito preocupado mesmo. Vai soltar no lugar onde a gente quer e vou dar o carro onde vai estar ele, entendeu? Não sou profundo de cidadão, hein? Então demorou aonde. Acontece. Cidadão morre todo dia. Acontece. É igual militar. Militar também. Se não soltar o carro, se não soltar ele, vai ter... Ah, a gente não tá nada. A gente tá bem preocupado. Então, eu te falei. Eu sei onde você mora, tá? Eu posso saber minha vida toda, doutor. Pode saber minha vida toda. Não é só sua vida não. Você mora, sei o que você faz. Do que você sobrevive. Por que eu faço, então? Eu vou te pegar. Eu sei. É fácil. Eu sobrevivo de comida, doutor. De comida pro sobreviver. É, de comida? Mas vem de comida, mas vem de alface, doutor. Pode crer, pode crer. Demorou. Olha qual local. Tá ganhando tempo. Eles são covardezinhos. Eles estão, eles estão. Eles estão acumulando um cidadão lá. Eles acham que a gente é idiota. Não, mas ele estava lá com o refém. Lá daquele dutozinho que a gente explorou pela primeira vez lá pra conhecer o Paraguai lá? Lembro, lembro. Então, ele estava lá. Deu pra ver o final do duto. Fala, qual local que você quer que eu deixe o ele? Então, vai o seguinte. Faz o alongamento aí. Ele vai ligar pra nós. Correto. Se ele ligar pra nós, se tiver salvo... Certo. Mas aonde, meu irmão? Fala onde você quer que eu deixe o cara? Libera o cara, irmão. Libera o cara. Qualquer lugar. É, hospital, praça, a qualquer lugar do e tudo. Que piada boa. Libera o cara. É, senhor. Vamos ver se ele... Bateu na hora que eu gritar para. E é isso aí, gente. Se ele ligar pra nós, se tiver salvo, nós liberamos a gente. Demorou, demorou. Eu estou vendo ele agora aqui, pô. Ele está inteirinho, mano. Ele está inteirinho e vivo aqui, velho. Sem arranhão nenhum. Ele está comendo, está bebendo. Tranquilinho aqui, velho. Mas o leão é o seguinte, a gente não quer... A gente quer ver ele sábado. Lembra, são de salvo, sem nenhum arranhão, mas também tem por isso que tu perca. Tem ninguém perto dele, irmão. A gente vai soltar ele. Vamos ficar tranquilo, ele está de boa aqui. Volta, volta. Ajuda aqui. Basta o meu destino, vai, cara. Entra, entra, entra. Você lembra? Ele está até fazendo piada aqui, pô. Ele está feliz, cara. É com nós. Se conhece a pessoa errada, sequestrou a pessoa. Não sou errada. Você não lembra de sábado, não? Agiliza aí, mano. Olha aqui, ó. Já solta ele já. Eu quero a ligação. Vai, me conta. Não fez nada, não. Vou te ver o que você vai lembrar. Pode crer. Você quer ouvir ele falando, né? Vou te bater até você lembrar o que você fez sábado. Na ligação dele, mano. Solto. Pode crer, pode crer. Então você quer ouvir ele falando que ele está bem na ligação dele. Não. Sem policial. 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 Oh, doutor. Se você fazer isso... Não, calma, calma, calma. O refém. Pronto, pronto. O refém, a gente está querendo o refém. A gente vai soltar ele. Calma, calma. Você fazer isso. Já era o refém. O refém é outro refém. Já era o refém. E assim vai. E assim vai. E assim vai. E assim vai. Outro refém. Outro refém. A gente vai levar a cabeça, doutor. Então demorou. Demorou. A gente vai soltar ele. Fica aí. Fica aí. A gente vai soltar ele. Só me dá um tempo a achar um local aqui. Calma aí. Ok, doutor. Sem pressa. Sem pressa. Sem pressa. Exatamente. Sem pressa é foda. E aí? O que a gente vai fazer? Eu queria soltar esse cara lá. Onde que eles estão, velho? Vai cair lá na cara deles, ah. Vamos. Só passar. Foda é o refém, né, caralho? O que? Se eu soltar ele num lugar aberto. E a gente ficar de longe. Eu tava querendo matar esses caras lá, velho. Onde que eles estão, hein? Quando o refém tivesse segurança e ele... Se tiver refém, a situação muda. A gente pode fazer o seguinte. Eu vou falar baixo aqui. Eu vou falar baixo aqui, ó. É. Se você quiser deixar na mão da polícia isso daí. E fazer a troca normalmente. Eu sei onde que eles ficam, pô. A gente vai pegar eles, velho. É, tem isso. Porque senão o refém vai morrer. Não tem o que fazer, né? Não, mas o refém não dá nada pra nós não, velho. Ah, é. Não dá nada. Eles estão só ganhando tempo. Eles estão só ganhando tempo lá. Entendeu? Aí é coelho, né? Eu só aceito, guerreiro. Se eles conseguirem pelo menos 5 refém nesse vagabundo aí. Menos que isso, eu não aceito, não. Pô. Entendeu? A gente pode tentar fazer isso aí, né? Não, mas calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Por isso que eles estão tentando ganhar tempo, guerreiro. Você não tá entendendo. Não, é porque eles já pegaram um. Exatamente. Já pegaram um. Eles estão tentando ganhar tempo. Por isso que eles não estão nesse desespero aí. Vamos pegar esse P1 aí, guerreiro. É melhor. Guys, é o seguinte. Guys, é o seguinte. Eita, pô. Gado bula do caralho, velho. A parada é o seguinte. A gente vai pra rua e tentar achar esses caras, velho. Eles estão sequestrando mais gente. Eles estão sequestrando mais gente, velho. E aí, irmão? E aí, o que? Depende do senhor, doutor. Então, mas tinha que negociar. Você não tá falando, pô. Eu tô querendo um cara aí, doutor. Já tomou o lugar dele aí. Eu tô no rádio do EB. Qualquer coisa passou em forma aqui pro EB. Você não falou qual local ainda? Você não falou, doutor, que você ia arrumar o local, cara? Ah, então agora é eu que tenho. Agora é eu que tenho que arrumar o local, é isso? Você que falou, meu parceiro. Eu, no início, eu falei. Eu vou falar o local. Você não. A gente vai mandar o local. Não. Solta o mano aí, cara. Ele tá querendo ganhar tempo, galera. Tá demorando. A gente vai pegar. Vai, vai, vai. Vai soltar ele. Vai ficar ali o cabo e o... Solta ele. E o recruta? O refém tá se cagando aqui, mano. Mas qual é a certeza que esse cara vai sair solto aí? Vai soltar vivo. Pode ficar bem. Então não demorou, então. Coloquei ele até pra malhar aqui, já. Entendi. E tem como eu ver se ele tá vivo ainda? Acho que nós é bobo, doutor. Eu te mostrei uma prova, doutor. É. Agora solta, filhão. Porra, tu acha que esses caras tá lá ainda, tá? Tem bobo não. Tá, eles estão lá ainda. É aqui, né, querido? É, então. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Acho que ele tá lá naquele duto ainda, velho. Mas como é que... É aquele túnel, né? É aquele túnel que liga a madeireira. Eu não soubeu de 500. Esqueci de cabeça. A gente vai pela ponte de ferro. Vamos lá. A gente vai pela ponte de ferro. Tem todo isso. Tem todo o maquiamento na cabeça aqui. Nada a ver, viu? Se... Demorou, então. Demorou. A gente sabe que é o cara. Tá tudo certo. Tá de boa. É, eles não entraram por aqui. Se tiver carro aqui, eles entraram aqui. Mas duvido. O cara tava algemado, tá? Então... Sei lá. Com cuidado. Foi por aqui. É por aqui que a gente entra. Aqui a gente entra. Calma. Não vai deixar o carro aqui, não? Pra eles não ouvir. Desliga o carro. Desliga o carro. Já tirei o cinto aqui já. De boa. De boa, de boa. Tranquilo, tranquilo. Vamos colar daqui. Vamos colar daqui. Na parede. O que você acha, ele colado? Até teu visual lá do final. Até teu visual? Vambora. Pô, eu li em de frente, velho. Eu vou sonhar de novo. E aí, doutor? Nada ainda, doutor? Você tá querendo correr bem? Morre mesmo, né? Me dá dois minutos, pô. Calma. Agiriza então, cara. Caminha, parceiro. Ele tá lá na frente, eu acho, guys. Certeza que ele não sai de lá. Foda, ele tem uma curvinha. O cara pode ver nós, né, velho? Sua, são com o refém. Ele não vai querer tirar, né, gente? Pra matar o amigo dele. Isso, vai na frente, seu gado do caralho. Pô, e eu ainda vou tomar o tiro. Vocês querem apostar o quê? É eu que vou tomar o tiro ainda. O cara, a gente tá fazendo merda aqui, né? Sozinho. Na dois, três. Não sabe nem quanto tem lá, velho. Não sabe nem quanto tem lá. Meu relógio de dois minutos já passou, hein, doutor? Calma, porra. Trata a gente como um negociador. A gente não é... A gente não sabe o que nós é de rua aí. A gente é o cara, velho, doutor? Pode crer. Esgrama, trocar de lugar, trocar de lugar. Deve estar lá pra dentro do Paraguai. Vambora, vambora. Aqui ele não tá mais, não. Aqui ele não tá mais, não. Deve ter trocado. Deve sair daqui já. Deve estar lá dentro do Paraguai. Se você não liberar o refém agora, vai começar a aparecer a cabeça. Aonde, aonde? Você tem que falar aonde, irmão? Libera aí, em qualquer lugar, porra. Doutor, doutor, doutor. Porra, vai morrer um já, hein. Você quer foto, meu parceiro? Pode matar, porra. Eu já falei que eu não ligo, irmão. Você tá duvidando, né? Solta essa porra logo aí, ó. Caralho. Eu não queria estar nessa negociação. Então, porra. Minha paciência tá inteira ainda, irmão. Você tem que falar pra mim um local pra me deixar o cara. Senão, vai continuar aqui, velho. Então, solta ele na praça, então. Já que você quer... Então, demorou aí, então. Demorou. Tem que ter o refém, fala. Tem que ter o refém, cara. Eu tenho que ver o refém, irmão. Não tem o que fazer. Doutor, eu já te mostrei já, doutor. Dois minutos. Não, não, não. Eu quero ver com o olho, irmão. Tem que aparecer a cabeça, meu parceiro. Poucas ideias agora. Tenho que fazer, não, irmão. Poucas ideias, poucas ideias. Se eu não ver o refém, você não ver o cara. Legaliza, meu parceiro. Então, vamos lá. Lá perto da praça, então, fazer essa troca. Vamos lá. Nas minhas condições. Então, fala qual. Solta ele que a gente vai soltar, meu parceiro. Simples e fácil. Mas a gente tem que ver o outro, irmão. Pra ver se o cara tá inteiro. O cara tá inteiro. Não quero saber da sua voz, não, irmão. O cara vê o cara com o meu olho. Você tá pagando de louco, né, doutor? Tá pagando de louco, né? Eu? Tá pagando de louco já. Eu tô tranquilo, pô. Você que tá fazendo a merda aí, pô. Merda, né? Merda. Tô tentando negociar, certo. Você não quer deixar eu ver o cara, pô? Pessoalmente? Nas minhas horas. Nas minhas regras. Então, só você falar o local. Local, não. Doutor, doutor. Eu vou ficar nessa aí até amanhã, então. Você tá pensando aí, ó, que eu sou bobo, então, né, doutor? Eu falei que ia sair do rádio, olha lá. Eu falei que ia sair do rádio, ó. Quer ver, ó. Olha lá, eu tô ouvindo eles ainda, ó. Acabou. Ladrão agora ficou triste. Agora não sabe o que faz, olha lá. Não sabe o que faz, olha lá. Ladrão é bom demais. Ai, sem condição nenhuma, velho. Ladrão. Ele não sabe, olha lá. Tipo assim, e agora? E agora, o que a gente faz? E aí, não tem papo não, pô? Fala. E aí? Papo. Tô aqui, pô. Não saí não, irmão. Fala. A ideia foi dada, doutor. Nas minhas ordens. Ah, porra de ideia, irmão. Eu já te falei. Fala o local que eu vou lá e acabou. Não existe. Negociar, de repente, você tá vendo, cara. Eu vou te negociar com um cara que eu não tô vendo por um rádio. É isso? Quer que eu faça? Tá vendo? Nem você tem resposta, pô. Tá em choque. Se você não marcar um local pra gente negociar, não existe. Tá pensando que eu sou otário, né, doutor? Ah, toma... Mas o ladrão, ele é burro demais, né? Sem condição de eu. Tem como não, isso aqui. Sequestra esse que é, cara? Sequestra esse que é, cara? O que é, irmão? Fala de novo aí. Chamada de vídeo, né? Como é que ela tá chamada de vídeo? Você tá querendo me conhecer, irmão? Pô, vamos fazer a parada direito, cara. Arruma o local, vamos fazer isso aí logo, ó. Quer me conhecer? Pô, deixa o cara lá. É simples, você acha o local, a gente faz a troca, você vai embora, acabou. Pô, aonde você ia se negociar pelo rádio? É, já sai de segura. Rádio e rádio. Ah, então tá tranquilo, então. Entendi. Tô aqui, eu vou ficar só te ouvindo aqui. Ó, última forma da informação lá. Sim. Eles não tão com o pessoal do Japão, o pessoal do E.B. se confundiu. Eles informaram que tem muito, muito... Como é, nossos inimigos? Paraguaio na favela do Japão, viu? Muito Paraguaio na favela do Japão. Ah, que bom. Então é só deixar eles lá, perder o tempo deles. Brasil. Excelente saber, viu? Aí eles vão ficar indo lá e perde o tempo. Aí o dia que eles fraquejarem, a gente entra. O dia a gente vai fazer o quê? Ele vai tá lá na favela, a gente tá lá na casa deles, esperando eles. Eu vou sair do lado desse agabundo, viu? Porque senão eu vou acabar ferrando. Tá, tá, tá. Desce logo! Desce! Desce logo! Desce dessa merda! Desce logo, c******! Desce! Vem, 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 guerreiro, vem, guerreiro, vem, guerreiro. Meu Deus! Nossa senhora! Perdi ele de visual. Vai, 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 rápido, rápido, guerreiro. Sabia que era ele, sabia! Motor secreta preta, sem camisa. Vai, atrasa a moto, guerreiro, sentido pra ele. Motor secreta, brevidade, garanta, sem camisa, vamos. Merda! Perdi ele, viu? Ele vai furar o pneu, vai furar o pneu. Perdi. Merda. Aí, parou, 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 parou. Perdeu, perdeu. Para, 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 para. Mano na cabeça. Mano na cabeça. Achamos você, ladrão. Volta a mão pra trás. Vai, para. Para, para. Pode ir lá, cara. Que ladrão, que ladrão. Que ladrão, que ladrão. Que ladrão, ladrão. Sabia que eu ia te achar? O estacionamento vermelho, depois do estacionamento vermelho. Caralho, ladrão, tá me chamando de ladrão mesmo. Vem, vem, arrombada. Vem, vem. Bota no carro. Vou botar no carro esse aqui. Bota pra nós aqui, vai. Bota aí. Vai, 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 vai. Coloca ele aqui. Vem com nós, vem com nós. Vem com nós, vem com nós. Ah, esse aí eu vou ter uma ideia. Essa motocicleta tira daí. Essa motocicleta esconde. Ele levou a mão no rádio e te respondeu no mesmo time, viu, Guilherme? Agora nós vamos levar ele ali pra trocação. Fecha a porta aí, fecha a porta aí. Pronto. Vamos levar ele no lugarzinho bem escondido aqui. Eles gostam de conversar. Vamos conversar aqui. Achamos um cara que tava falando no rádio, ó. É o cara que foi que ia pegar alguém, ia matar, que não sei o que. Cuidado que aqui pode colocar o que eles deixam os caras, né? Olha aí. Será? Se for a coisa desse. É um lugarzinho, né? É pouco eu vou dar uma bala nele e nos outros. E aí, irmão? Vamos ou não vamos negociar a parada? Não é, não quer falar mais não, né? Aparentemente é ele mesmo aqui, né? Não quer falar mais não no rádio. Eu acho que é ele mesmo, né? Quer não, quer não, quer não, quer não. Ai, meu Deus do céu. E aí, tranquilo? Pistola. Tô errado. Por isso que eu vou... 60, oriácido. Mais. Traficante pesado também, viu? Traficante pesado. Colegre. Traficante pesado. Isso aí é proteção, senhor. E aí, irmãozão? E aí? Tranquilão, pô? Você tava falando no rádio, agora a gente tá falando pessoalmente, pô. É isso que eu tava querendo, pô. Mas eu não tô falando no rádio, cara. Não dá de doido não, arrombado. Não dá de doido não, que é tu. É tu. Você foi burro agora, tá ligado? Que ladrão, mas... Tipo, que ladrão. Tu mandou nós ir na praça. Nós foi. Aí nós fala na praça, tu bate o radinho na hora, respondendo. E aí? E agora eu tento falar no rádio e ninguém responde. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Negociador, eu não tava em ação nenhuma, não tava em assalto nenhum não, irmão. Ah, vai tomando essa cara na boca sua, porra. Foi burro pra carai, velho. Pra que essa voz ridícula? A casa cai. Um dia o crime perde, é isso. Eu só não vou desacatar o senhor aí, porque o senhor tá armado. Não, sabe por que você não vai desacatar? Porque eu atiraria no senhor, eu tô querendo uma desculpa. Você vai atirar em mim? Pô, vou atirar. E aí? E aí? Olha eu desenhando o contorno de você. Tá vendo aqui eu desenhando? Pegou no rosto, porra. Eu não tenho medo nenhum esse parado. Nenhum medo de disparar. Tá acompanhando o outro? É, o outro sem camisa na moto. Então tem que pegar, pô, pega ele. Tem que pegar, é amigo dele. Não tá nem respondendo o outro, tá nem respondendo. A parada é o seguinte, irmão. Ele não tá respondendo a rádio, então provavelmente ele tá nessa situação aí. Agora mudou, né? Agora você vai ter que falar pra nós, a gente tá o refém, senão você morre. Mas que refém, meu Deus do céu? Não tá de doido não, porra. Tô falando que você já tem quase meia hora, caralho. Tô falando a meia hora com você, irmão. Será que eu não sei que é você, porra? Ô ladrão, sério, jo. Tava não? Tava não? Pelo esse cabelinho, eu vou gostar dessa voz. Eu vou gostar dessa voz. Fala comigo, vai. Fala aí, irmão. Tranquilo, irmão? Opa. É, ele já tava falando que a bota era dele. Oi. Ah. Tá estranho, hein? Ele tá com a moto do dele ali. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Não é a voz que eu tava conversando, tá ligado, velho? Eu achei que é aquele outro cara, velho. Vozinha de palhaço, mas tá junto também. Tá com a moto, vai ter aquele palhado ali, ó. Ele estava na rua pra sequestrar. Tava armado esse aqui? Vai lá, se junta com o seu amigo lá. Não, tava lá, tava lá, vai lá. Vai lá, se junta com o seu amigo lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. É, porra, é seu amigo, caralho. Cadê a onda da moto aí? Doutor. E não tem como ter aquele palhado não, que tava lá junto aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, pô, tava querendo falar com você, pô. E aí? E aí? Você não me deu, você não deixou eu ver o cara, você não deixou eu ver o cara. Já te mostrou, não compreendo essa ideia não. Não, não. Calma, a gente tem que fazer a troca, um olhando o outro, ao vivo, entendeu? Como que esse negócio é pro rádio, caralho? Tá meio todo atrás de nós, acho que só tá, né doutor? Ué, até você não aparecer, a gente vai ficar atendendo atrás, porra. Tu acha que ele vai ficar parado, esperando? Toda pergunta, eu já perguntei pra ele, cara. Isso daí é contradição aqui, os dois a rodar na mão do E.B. Vai, faz, faz, faz o que fez o jogo aí. E aí? E aí? Tranquilão, vamos matar aí. Tranquilão, vamos matar aí. Você tá tentando entrar pra família dele, é isso? Se você mandar aqui, você vai te dar a bola. Você não manda nunca, pô. Você nunca mandou desde o início da conversa aqui. O E.B. não manda ninguém aí pra isso. Já falei pra tu achar o local, não quer achar, então que se dane. Já falei. Tô ligado que você ia ir pra rua pra sequestrar o cara, porque eu tô ligado, hein. Tô ligado, o senhor não vai entregar, não, aonde você tava querendo sequestrar? Tô querendo sequestrar ninguém. Você queria, você queria sim, não dá de doido, não. Não dá de doido, não, por que você correu? Minha vida aqui, ó, quase, aliás, no hospital. Por que que tu correu? Com certeza, com certeza, eu tava cheio de parada, só que eu tava com a parada, também tava armado, entendeu? Eu também tava errado, não quer dizer, mas foi uma simples... Tô achando que esse cara aqui não é o cara, guys. Os caras tá no rádio ainda, véi. Mas ele pode ser um dos caras que ia pegar alguém na rua, tá ligado? Aí não dá pra provar, véi. Ô desgrama, véi. É foda pegar os caras assim, mano. Entendi, entendi. Esse cara vai ser preso só. Merda, não tá participando. Não, esse aí não tá participando, não, guys. É bem parecida a voz, mas não é, véi. Que merda. O delegado tá de volta. A gente vai deixar ele com a polícia civil, porque ele tá com coisa errada lá. Tá com arma, tá com droga, tá com tudo lá, tá ligado? Eu tô solicitando uma coisa. Então, vou dar um corte aqui, a gente vai tentar achar, senão, véi, sei lá, o que a gente vai fazer, vambora. O que é que vocês tão fazendo aí, que não tão ligando pro refém? Ué, a gente quer que você apareça em algum lugar. O cara quer que trocar você pelo rádio, porra. É isso, só tem que ir no local e a gente vê você. Só isso. Não. Mas aí o senhor tá quebrando as regras, né? Eu tô quebrando as regras? De segurança do refém. Então eu vou passar você pelo rádio, o refém pelo rádio, ele vai passar você pelo rádio pra me entregar? Não. O que é que eles tão pedindo pro senhor fazer? É isso. Tá mandando eu soltar um cara longe e aí vai deixar você em algum lugar longe, é isso. E como é que eu vou ter a certeza que vai soltar ou não? Se não definiu o local, não tem como, irmão. Não tem como trocar isso aí. Casaco verde, bolinha rosa e... Ninguém vai atirar, ninguém vai atirar. Era mesmo? Não vai atirar. Já dei minha palavra aí, agora só marca o local. Saindo do rádio, se vira. Se vira e você, de novo. Aqui do lado, aqui eu solicito o apoio, mas parece que ele tá sozinho lá. Eu tô fazendo a cabeça desses caras. Vai rodar a cabeça agora nessa porra, do que foda-se? Tá lá, tô só focando a cabeça dele, calma, calma. Ele vai dar um erro, a gente vai achar, mas não tem como, guys. Eu não consigo fazer uma negociação sem ver o cara, porra. Como é que eu vou fazer essa negociação, caralho? Tá bom, tá bom. Vocês tem 25 segundos pra falar onde a gente vai fazer essa troca. 22 19 17 13 Os 3 em algum lugar. 9 7 5 3 Vamos soltar um. Vamos soltar um. 10 10 10 1 Tá, peraí, 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 peraí. Faz o seguinte. Agora, tá bom, tá bom. Então, vamos começar a lidar igual, né? Levanta o FF pra mim, Guilherme. Levanta ele. Levanta ele. Levanta ele. Co, 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 tira o Gema pra ele conversar no rádio aqui pra mim. Vai, vai conversar comigo. E vai falar tudo que eu vou fazer com ele aqui. Vai, libera ele. Libera ele. Coloca o arquiteto aqui, Guero, coloca o arquiteto Pera aí que eu tô na prisão do FBI, eu vou entrar aqui e conversar com o seu amigo, tá? Eu não vim aí Tá conseguindo ouvir ele? Tô, tô sim, doutor Então tá bom, fala o armamento que eu tô na mão Mas você tá aí, mano? Isso aqui chama 12, calibre 12, fala Acho que é um massacro aqui O que eu tô fazendo agora? Vai, fala pra ele o que eu tô fazendo agora Fala, fala, fala o que eu tô fazendo Fala, fala o que eu tô fazendo O próximo vai na sua cara O próximo vai na sua cara Vai, o próximo vai na sua cara Vai, quero conversa O tio tá pegando tudo, mas não tá pegando, tá ligado? Fala, ele não quer negociar você, tá? Eles não querem, eles não querem Não quer... Tá mais uma hora aí, você não deu o local Fala de entrar na rádio aí, a gente vai falar com você agora Vai, começa a falar Fala o local, você tem 10 segundos a falar o local Fala, então Fala, fala Fala, fala Fala onde, que é o local? Vocês poderiam me dar 1 minuto, doutor Ah, agora ele tá chupadinho Entendeu, doutor? Vocês poderiam me dar 1 minuto Então vai, vai É de 1 minuto dele, tá? Mais 1 minuto Pode continuar na minha rádio, viu? Você tem 50 segundos agora, vai 16 14 13 Vai morrer, hein? 12 Caralho, ajuíza porra Vai morrer, hein? 10 Vai, Geir, execução Execução Aqui não tem blefe não, tá? Aqui é força especial Me tira daqui, Geir Duas horas Duas horas E eu não vi ninguém É isso, ninguém viu ninguém Duas horas Duas horas Que sequestro que é esse? Que sequestro que é esse? Peraí, não vai pegar Dando vulga Vai pegar rodovia Rodovia Vai pegar rodovia Vai pegar rodovia Passando rádio Vai descer rodovia Vai descer rodovia Vai descer rodovia Vê qual lado que ele tá indo Peraí, peraí Sentido cidade Sentido cidade Aqui mesmo Passou já Já passou da prisão Não, não, não Vai sentindo cidade Não, isso que é nossa Ele não, tá indo lá pra cidade Lá pra cidade Tá indo Tá, então é aqui na direita, né? É Isso Vai subir a montanha Então tá ali naquela antiga barraca Sentido prisão Sentido prisão Sentido prisão aqui Contramão Contramão Retornou pra fábrica Próxima fazenda Tá Então tá aí de novo Vai passar em frente a A um local que parece desmanche Que o Tá, tá, tá Você sabe né Eu tava investigando Tá próxima fábrica Descendo na fábrica Que foda de fábrica é essa, cara? É ali em cima É ali em cima Tá na fábrica Tô ouvindo as sirenas, ó Pegou a direita Tá Apulando tudo aqui Ah, então tá por aqui Gui Tô na montanha aqui É Tô tentando achar Ó, aí embaixo Aqui, aqui ó Ai, ai, ai Parou 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 Quase Quase, quase Vai Ai, ai Pegou Calma, calma Ainda não Ainda não Tá um visual dele aqui É, loja de roupa Vai da prisão Fica atenção, tá Fica atenção Tô olhando, tô olhando E no sentido daquela entrada que vai pro fazenda, positivo? Tá passando o rádio toda hora, seu Só falar com a tua bala Já tô mirando já, cara Que cidadão Indo pro rali Pro rali Pegando pista da fazenda novamente Fazenda Não, subiu Eu Subiu na nova favela aqui em cima Eu não tô entendendo Esse cara da moto atirou? Não, só passou rádio Não, só passou rádio Não, só passou rádio Vai atrás Ele vai subir ali E aqui em cima Bom Brasil Aqui ó Aqui ó Vai roubado Para roubado Vagabundo Nossa senhora É o Quasigueiro Vai subir na favela, seu Não, aí, aí Não, se dá uma roda Não, come Mentira Deixa ele Aqui é muito difícil ir atrás desse cara Guys Deixa o gado aí Mas não é eu que tô batendo Ele tá lá na esquerda Na esquerda Olha o jeitinho que desceu Aí mesgueiro Volta, volta VTR Volta VTR que tá lá embaixo Volta VTH Sentido contrário Ele tá sentindo EB É B, é B, é B Pegou a estrada na direção EB É B, é B Tá indo pro EB Eu acho que isso aí é do... Deve ser do Japão Começando na entrada Alpha Aí, aí, aí Parou aí, parou aí É do Japão Olha a moto ali né Não é eles ali atrás Vai ter uma moto parada ali Não é não Eu, guerreiro Eu vi Olha a moto aí Aqui, aqui ó Aí, aí, aí Dois aí Não, não é esse não Que isso, por Que timing Esse já te viu Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Eu vou mentirar você Sai, sai Vai, vai Põe a mão na cabeça 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 Tá na cabeça Põe a mão na cabeça Toma na cabeça Toma na cabeça Olha o visual do brancol Ah, parecia esse cara Não, não Não Tem pé Tem pé aeronave Não, com os senhores Não é esse aí não, tá eu acho Negativo, sem visual O carro Carraio 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 Olha o carro preto que falaram Não? Parou Parou, mascarata, 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 vai, vai, levanta a mão, levanta a mão. O senhor você é familiar, hein? Estilo Dodge americano, não é? O que você tá fazendo, né, B? Então, Chico, como que eu posso explicar pro senhor? Sabe a arma do porte? Sei. Eu consegui fazer ela... Ah, Brasileiro. Sei lá, sumiu. Você é policial? Sou. Da onde? Sou da GCM. Comprar um pra... De teste, né? Assim não, isso aqui não é venda de arma, não. Você tem que explicar se sumiu isso da arma aí, tá? Sim, sim, sim. Dois veículos na entrada alfa. Então, no caso... Ah, moto. Onde guardou os armamentos militares e tal? E no redondo mesmo, no rosa. Isso aí, você vai ter que voltar o outro dia pra verificar isso aí. Hoje a gente tá olhando na rua aí. É, do... Beleza. O principal aí. Tem que ver isso aí. Pega um lado com a civil lá, que eu não sei se vai dar certo não. Vê lá. Vai. Vai. Que é o que esse dengue está com o porte, filho. Sumiu com a arma e acho que é assim da venda de arma aqui agora. Certo. Volta aí, volta ali, volta ali. Dá um 360. Volta ali, volta ali. O que? Volta ali. Sei lá, foi um troço brilhando lá na montanha. Para aí. Ah, tô vendo. Tô vendo no vale. Bem no vale ali, ó. Calma. O que que é aquilo ali? Qual a localização? É, tem alguma coisa aí. É um tremendo zero aí mesmo, guerreiro. Só que baixo, não baixo, né? Instante de segurança. E bem, bem alto. Bem alto. Nada, nada, nada. É coisa dos olhos ali, ó. Pô, guerreiro. Não faltaria, né? Água não, deu só uma mina ali. Deve ser, deve ser. Estrela na... Você é gado, pô? Tudo vê mina, caralho. Minas de água, né, guerreiro? Sim, sim, sim. Não, não pensei em outra coisa, não. Tantaria. Porque senão, né, dá problema aí, guerreiro. Sim, deve dar. Então essa comunidade aí chamou a ajudinha. É, parece que eles estão prevendo de algum jeito. Não sei como, sabe que a gente quer entrar aí. Entra aí, né? É estranho. Mas a gente faz outro jeito. A gente vai entrar e ele vai saber. Mais alguém com visual do Paraguai. A gente sempre faz isso. É, um jeito, uma hora ou outra a gente vai entrar naquela comunidade. Eles chamaram lá, chamaram lá. Sabe aquela que eu confronto teve ontem lá na fronteira, então? Foi eles. Que vergonha de subir aquele L deles, né? Ele sempre cai, bicho. Aquele L? É melhor eu não subir, né? Ele já ficar no baixo, que facilita, né? Já facilita. Pô, bota só o piloto, sei lá, né? Só o piloto. É, comunicando para não perder os atiradores com o piloto. Ele já chega, vê o EP, ele pula de paraquedas, né, guerreiro? Exatamente. Vem cagóis, vem cagóis. Missão rápida, bora, bora, bora. Rápido. Tá com a arma aí, tudo? Positivo. Mas vai entrar naquela favela, tá ligado? Aquela favela que ajudou os caras. Só nós dois, senhor? Ué, ué, tá com medo, caralho? Aguenta não, aguenta não entrar nós dois naquela favela? E aí? Tâncio. Hã? Eu confio na minha bala, entendeu? Mas... Ele tá usando confia na minha, não? Não confia na minha, não? Positivo, mas dependendo de incontestência, pode dar ruim. Ih, tá com medo do quê, tio? Vambora matar esses caras, caralho. Mas vai entrar e vai matar todo mundo que estiver lá, bora? Brasil, senhor. É isso, pô. E se a gente morrer, ninguém vai saber, pô. Que a gente não vai voltar mais, tranquilo? Vai sentir falta, senhor. Vai sentir falta, será? Positivo. A gente não vai invadir, não, cara. Entendi, entendi, mas a gente não vai invadir, não, pô. Você tá doido, caralho. A gente vai pegar informação ali antes de invadir, tá ligado? Esse pessoal aqui chama... É... Você viu aquela hora que a gente tava trocando tiro lá na fronteira? Que do nada, segundo o general, chegou uns caras de uma comunidade Japão, aqui, ó. Dessa comunidade. Então qual que vai ser o nosso objetivo? Vamos pegar a informação desse caralho, tio. Vamos deixar nosso carro bem aqui, ó. Vai a pé. Colei a informação pra ver se a gente vê onde que ficam os caras, tá ligado? Aí, vamos deixar aqui, ó. De boa, de boa. Vamos pegar a altura aqui. Tá de paraquedas? Eu tenho aqui. Então já bota aí que se tiver necessidade de pular... Vambora, vambora, gás, vambora. Corre, 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 corre. Corre que tem que ser rápido isso aqui. Vambora, vambora. Será que aqui tem visão? Porra, tem que ser lá na frente ainda, velho. O que que foi? Pode falar, Aldo. Daqui só dá pra ver a entrada. Aí, tá bom. Um pedacinho. Nossa, o servidor vai reiniciar, gás. Vambora, vambora. Que se dane. Vambora. Tamo chegando, tamo chegando. É aqui, ó. Aqui dá pra ver, eu acho, hein. Oh, lá, 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 lá. Olha essa visão, hein. Olha essa visão. Vambora, vambora. A entrada daqui da esquerda é uma barreira. Pega o celular aí, vamos tentar ver alguma coisa, hein. Deixa eu ver se vê algum movimento. De boa. A gente já entrou aqui uma vez, tá ligado? O problema é que só eu recordo desse lugar. Poucas pessoas recordam daqui. É que essa comunidade, ela é bem grande e volumosa. Parece que tem um carro ali, senhor. Tá vendo na reta aqui? Tem dois coqueiros e um coqueiro menor. Tem coqueiro pra caralho, cara. Na nossa reta aqui, senhor. Pô, resta da onde, cara? Ó, senhor, tenta explicar de novo pro senhor. Tem uma casa amarela com tanque azul em cima. É quase no meio da favela. Quase no meio. Tá, tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Tem uma casa amarela e tem três coqueiros. Um pequeno e dois grandes. Parece que tem um carro vermelho ali. Pô, tô achando que era a camisa do Flamengo balançando lá. Mas tá dando de doido aí. Vai olhando, vai olhando. Vê se você vê alguém. Vê se você vê o movimento, vai. É que eu quero trazer uma estratégia de como que eu vou... Como que a gente vai entrar aqui, tá ligado? É, realmente não tô vendo movimento nenhum aqui. Também não, senhor. Pode crer, pode crer, pô. Tá com... Tá com... Tá cansado? Negativo. Então você vai correr, tio, aí, ó. Vai, corre. O cara já tava correndo já, véi. Vambora, vambora, vambora. Pra acordar eles, pra acordar. Que eu não quero entrar na comunidade e não tem ninguém, não, tio. Eu quero que já tenha gente lá. Por aqui, senhor? Por aí? Você tá querendo voltar voando, pô? Ih, mano, tem como pular de paraquedas aqui de cima logo, não, véi? Cadê embaixo no carro? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem um carro lá, hein? Lá, 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 lá. Vambora, vambora, vambora. Vou lá de paraquedas. Eu vou cair de cabeça e vou morrer, quer ver? Meu Deus, não dá, não dá. Achei que dava. Tá boa, tá de boa. Pegamos ali, pegamos informação. Ah, Tonho, você é muito irmãozão. É muito bração. É muito bração. Quero ver você fazer isso aqui, ó. Quero ver você fazer isso aqui, ó. Lá, lá, lá. Os caras todos ali, ó. Ó, ó, ó. Sem bater em nada. Ali foi a caixa que se mexeu, ó. Sem bater em nada. Se liga, se liga. É outro nível. Aqui foi sem querer. Porque eu só queria fazer a engraçinha com vocês. Mas olha só. Olha a rapidez, olha a rapidez, ó. Sem, tá ligado? O cara tá fugindo, pá. Você quer humilhar ele? Vai de ré, pô. Vai de ré no cara, tá ligado? Só de ré no cara, ó. Tô ouvindo voz de palhaço lá dentro. Ó, ó, ó. Tranquilinho, tranquilinho, ó. Ah, outro nível, tá ligado, véi? Cuidado de morrer, demônio. Bugando o cabelo dos caras. Cara, você não tinha parado pra me falar, pô? Falar o quê, senhor? Ué? Ele não tinha parado pra me falar, Góis? Sim, senhor. Ué? Você falou que ia falar aquilo do negócio que você ia falar pro senhor, pô. Tomou o ganho do cabelo caro, senhor. E aí, meu tempo é caro, pô. Vai pagar por semana, caralho? Cadê? O que é, Maturomel? Será que não é aquela coisa, não é aquele assunto? O que eu tenho... Ah, lembrei. O que eu tenho que falar pro senhor, senhor, é que eu tenho que te falar isso, isso, gente. Fala. O senhor é o fenomenal, senhor. O senhor é o mais incrível que tem, senhor. De tudo. Eu tenho que falar isso, senhor. Porque o senhor é incrível. Aí, entendi, entendi, Maturomel. Pô, pensei que você tinha me chamado daqui a toa, pô. Não, 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 senhor. Entendi. Mas é isso aí, todo mundo já sabe, tá ligado? O que você acabou de falar, velho. Ah, sim. É que eu sou sinistro, né? Isso, demais. Eu mato pra caralho, filho. Muito. Paraguai, perto de você, tudo eliminado. Exatamente. Ele já cai desmaiando, né? Já cai. Eu vi o senhor, já tá no chão. Aí, caralho. Você não tá nem um pouco mentindo aí, não, né? Negativo. Rizou a risada aí, senhor. Eu senti uma risada nesse fundo aí, hein, Bartolomeu. Também senti, senhor. Você sentiu aí também, ou? Nunca senti. Senti a risada naquele fundo, aquela palavra dele, isso. Você senti a risada aí no fundo? Na palavra dele, senhor. Na palavra dele, senhor. Ah, entendi, entendi. Só minha palavra é verdadeira, senhor. O que eu digo é o que acontece, senhor, porque é verdade, senhor. Caralho, então você é um homem verdadeiro. Positivo. Então me fala, aquele dia eu queria saber sobre a água. Agora, por que que a grama é verde? Senhor, esse eu já sei. Ah, então vai, então. Porque tem uma substância nela. Ah, e que substância é essa? Qual o nome? Um negócio de clorofina, alguma coisa assim, senhor. Clorofina? Não, é... É um nome meio assim, senhor. Que nome é esse? Eu não tenho o nome em mente, senhor, mas é um nome meio assim. Clorofina, clorosofina. Ah, clotilde. É clorofila, guerreiro. Crolofira, isso aí. Ué, 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 você piorou aí, pô. Mas o que que isso faz? O que que isso faz pra ela ficar verde? Então, senhor, essa é a substância que tem nas folhas das plantas. Entendi isso aí. Eu já tô sabendo agora por que que ela muda a cor. É, por que que ela fica verde assim, Marcelo? É. Por causa que... O sol é redondo? O verde é a cor mais... Uma das cores que mistura, entendeu, senhor? Mistura o avarelo com o azul. Aí faz a ponte do Brasil, é isso? É porque ela absorve luz também, Marcelo. Ah, boa. Aí vira a bandeira do Brasil. Isso. Verde e amarelo, né? Falta só o azul do céu, né? Verde e amarelo. E o branco da estrela. Exatamente, senhor. Então, a grama é verde por causa da bandeira do Brasil. Exatamente, senhor. Boa, Marcelo. Boa, caramba. Boa. Até que enfim, pô. Achei que você era burro. Ah, negativo, senhor. Se liga no treinamento que eu vou fazer aqui. Eu vou ter que humilhar esses caras, né? Tá. O negócio é o seguinte. Não queria ter que humilhar vocês, não. Mas vai ser o seguinte. Vai ser vocês três contra mim. Correto? Positivo. Positivo, senhor. Vocês vão entrar lá pelo outro lado. E a gente vai ter que se encontrar, entendeu? Positivo. Três contra um. Se vocês perderem, vocês vão me dever até o inferno, hein? Brasil. Vou dar uma munição de borracha aqui pra vocês. Calma. A parada é o seguinte. É um minuto vocês fazerem estratégia de vocês aí. Vai. A parada é assim. Ai, guys. A parada é... Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Bota a hashtag aí agora. Hashtag vai humilhar ou hashtag vai ser humilhado? Eu acho que eu vou ser humilhado, velho. Puta que pariu. Três bizonhos, cara. Mas eu acho que minha mira tá em dia hoje, velho. Hoje minha mira tá em dia. Eu vou tentar abater esses três caras aí. Ah, mas eles estão em três, tá ligado? Eu já vou me adiantar aqui, tá ligado? Porque eu não sou palhaço, né? Pô, eu tô comando os caras. Eu vou pegar a posição lá. Eu já vou ficar esperando eles aparecerem. Se liga, se liga. Acho que mesmo assim eu vou morrer, velho. Ó, no meu já é pra entrar, hein? Positivo. Vou pegar aqui. Vou pegar o ângulo aqui. Mas se liga, se liga. Ai, caralho. Eu queria o ângulo. Três, dois, um. Valendo. Vai, vai. Eu já vou pegar esse ângulo aqui já, ó. Mano, se ele passar pela esquerda aqui, eu tomo. Já foi. Já foi um. 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 Já foi outro. Já foi dois. Já foi dois. Já foi dois. Já foi dois. A tática tá boa. A tática tá boa, tio. Não devem até a morte, hein? Os caras falaram assim. Como é que ele correu tanto, pai? Eu sou sinistro, pô. Cadê? Cadê? Tá faltando um. Tá faltando um. Esse um eu vou procurar. Vou procurar ele. Calma. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu não sei. Não dá pra saber onde que ele tá, esse arrombado, velho. Vou pegar essa caixa aqui de recover, velho. Que se dane. Vambora, vambora, vambora. Aí tu entra e toma, né? E dá a chance, tá ligado? Igual eu tomei aqui de coxinha. Eu vou invadir aqui. Só que você tava aqui parado. Vambora. Vamos mais um aí. Vai lá. Mais uma rodada. Moto trem bala. Moto trem bala, hein? Moto trem bala. Trem bala. Trem bala. Vai, vai, vai. Porra, tem que dar chance, não. Não pode dar chance, não. Vamos aqui pro fundo, aqui, ó. Já que aguentou onde eu tô, pelezinha. Que caixa do caralho. Quando você passou pela direita aqui, só ficou a caixa pra mim. Aqui dentro é bem apertado. Essas caixas são estranhas, tio. São, são. Eu tô ligado nessas caixas, né? Você quer entrar lá dentro metendo bala? Bora. Então calma, calma, calma. Porque tem um cara na sua esquerda. Já vai ter um lá no fundo também, porra. Esse que é o foda. Você vai retão, você vai retão. Vou, vou passar reto. Eu vou rolar e vou pegar ele. Tá, eu vou tentar pegar o da esquerda. Vai, bora, bora, bora. 3, 2, 1, vai. Sai. Sai. Caiu todo mundo? Caralho, como que caiu todo mundo, velho? Será que eu levei dois ali? Olha, essa foi boa, essa foi boa, hein? Você me levou, né, guerreiro? Eu tô na frente, né? Não, não. Eu vi, pô. Eu vi que tinha... Tinha dois vivos. Tava ótimo. Aí eu vi que subi só um. Trocando tiro com o deleite, guerreiro. Tu saiu daqui e veio pra cá, velho. Correndo. Nossa, guerreiro. Essa moita é muito grande, essa aqui, ó. É, essa moita é muito grande. Quebra pra caralho, velho. Essa daqui também, ó. Não, lá do outro lado é melhor, lá do outro lado. Ah, chora não, seus trouxas, eu ganhei. Ah, acabar o vídeo por aqui que eu ganhei, né? Ó, chega aqui, parece que eu tô no Minecraft. Então é isso aí, guys. Espero que você goste, daí. Vocês viram a aula que eu dei, tá ligado? Dei uma aula aí. O cara rushou, levei... Foi quantos ali? Um, dois, quatro, sete? Foi sete, velho. Então é isso aí, valeu. Até o próximo vídeo. E a gente vai invadir aquela favela do Japão lá, mano. Quero que se dane. Valeu, falou e fui, bando de trouxa. Peguei um. O Bartolomeu saiu no soco, velho. Eu tô de um bel, porra. Cancela, me deu ruim. Sobe, 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 sobe da caixa. Que porra, velho. Segura, calma. Eu vou tirar você daí, calma. Eu tô rápido. Se machucou aqui, senhores. Puta que... Que que foi isso, cara? Mais um extra aí pra vocês aí. Ninguém tem... Guerreiro, eu vou passar um informe aqui, certo? Ah, achei uma oportunidade aí. Qual oportunidade? Aparentemente, cara. A oportunidade é o seguinte. Você tá na rádio, tem que sair desse rádio aí. Já saí, já. Seguinte, guerreiro. Eu tenho em vista que a maior empresa fornecedora de armamento pro exército é a MBL, certo? Certo. Uma riquíssima companhia. O que que esse gato tá querendo? E eu acho que ela é riquíssima por ela não ter concorrente, certo? Certo. Então, eu andei observando, eu fiz o recolhimento, guerreiro, nas folgas dos guerreiros aí, fiz o recolhimento daqueles equipamentos de criação de armas que aquele pessoal do Vinhedo usava, certo? Ah, sei, sei. Pus um engenheiro alemão, certo? Ele é alemão. Qual que é o nome dele? Para estudar. Guerreiro, o nome dele é complicado, viu? Mas parece um xingamento, viu? É mais ou menos isso aí. Entendi, entendi. Mas, segundo a tradução, é Thomas. Thomas. Entendi. Thomas, isso. Esse alemão aí fez o levantamento, disse que é um equipamento que é criado lá nos EMA dos Árabes, não sei porquê. Sim. Ele é um equipamento excelente. Ele falou que é um equipamento excelente. Que papéis que ele tá querendo enxergar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E nem as fabricantes brasileiras utilizam esse equipamento. Sim. Certo? Então, vagabundo, ele tem um equipamento de poder nas mãos dele. Sim. Certo? Tá bom aqui, tá bom aqui. Porque senão vão ter visual não saber. Sim, sim. Então, guerreiro, é o seguinte. Eu tô pensando em investir esse dinheiro aí em armamentos, certo? Certo. A gente vai investir ou, sem gastar dinheiro nenhum, a gente vai ter esses equipamentos aí. Entendi. Então, você tá querendo investir mais em material, né? Porque o equipamento já tem, é isso que você falou aí, né? Poderoso. Poderoso material. Entendi, entendi. Então, a gente pode tá fornecendo aí, certo? Certo. Pra quem quer comprar, né? Entendi, entendi. Quem quiser comprar, que compra. Você aceita o dinheiro? Eu quero dinheiro. Eu também. Quer comprar, a gente vende. Certo? Certo. Só que a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode registrar, certo? E fornecer pra própria polícia ou até mesmo pro exército brasileiro. Entendi. Ou a gente pode vender e exportar pra outros países, certo? Ou tem a terceira opção. Bom. Vender pros dois lados. Então, é isso aí. Por outros países, você já entendeu. Porque saindo daqui, volta pra cá, é mais caro, né? O final vai pagar caro. Já tem uma missão pra esse dinheiro, hein? Então, a gente pode pegar esse dinheiro e investir em cápsulas, certo? Certo. Projetis, pólvoras. Projetis? O que é um projetis? O gado mula? Todo o procedimento lá que aquele engenheiro fez pra mim. Eu não tô vendo nada ele aqui. Ele passou já todo o informe de como se fabrica um 762, certo? Só que ele me disse que é um pouco complicado ter a física das armas brasileiras. Entendi. Mas pra nós que estamos aqui dentro, é fácil recolher essa informação. Mas ele disse que é mais lucrativo fabricar uma AK do que uma Imbel. Sendo que a AK tem um poder pélico extremo também, parecido com a Imbel. Entendi. Então, se é mais fácil fabricar uma AK, a gente fabrica AK, Guilherme. É. É uma possibilidade. Mas isso aí você quer fazer depois, né? Bem depois. Porque agora nós tomamos... Tem muita gente de olho em nós, hein? Sim, sim. E se a gente abandonar essa guerra... Ela dá muito suspeito. A gente vai ser visto como inimigo. Exato. Ia ficar muito suspeito, né? Sendo caçados. Isso não é interessante, não? Então vamos cumprir a nossa missão. E até porque esse nosso inimigo fraco vai ter que comprar mais armas e a gente vai abrir com a nossa em vez. A gente pode ver quando a gente vê esses equipamentos aí, a gente vai começar a recolher dados. Certo? Levar um pendrive com a gente e começar a recolher dados aí. Hackear o sistema do vagabundo aí. Entendi. Então eu tenho uma missão aí, Guilherme. Aí o que eu vou fazer? Eu pego uma AK e boto um pendrive nele. A gente tem que fazer uma missão lá que fabrica essa merda. Certo. Sem nada, certo? Nada de EB. Certo. Certo? Você tem que ter uma equipe muito extrema aí de inteligência, de confiança e que você ludibri falando que é uma missão EB. Mas não é. Não é. Na verdade eles vão achar que é isso. Mas pra nós é a coleta de dados que é interessante. Entendi. Então tudo quanto é computador lá dentro, a gente vai ter que interceptar e colher esses dados aí. Então, vamos fazer isso aí. É assim, é um investimento absurdo, mas com lucro gigantesco. Exatamente, exatamente. Todo mundo quer comprar aí, né? E a gente entra talvez até com valor, de início a gente entra com valor baixo, pra pegar cliente, E depois iguala. Eu queria ver se a polícia civil, se esses material vêm do Paraguai, material, sabe? O material. Isso aí, é material. Se vêm do Paraguai, se vêm do Porto. Porque se vier do Paraguai, a gente usa o Porto. Entendi, entendi. Entendeu? A gente dá o nosso jeito. Ou a gente vira parceiro de alguma companhia aí, Guilherme. Tudo tem que ter um planejamento futuro aí. Exatamente. Eu tô com um dinheiro bem avançado aqui. Eu tô com 27, tá? 27 já? É, 27, Guilherme. É muita coisa que entra na conta, sabe? Entendi. Eu tô com 23. Aí eu tenho que prestar conta pro Marechal, mas sabe como é que vai ser, né? Entendi. É, juntando aí, a gente tá com 50 já. Total aí, totalizando, tá? Mais ou menos isso. 50, 50, exatamente. Você tem que ver alguma coisa pra fazer com essa mansão, se ela tá muito parada, Guilherme. Então, tem que ver, hein? Vamos ver isso aí. Essa é a nossa rota, eu tô com a ideia aí, entendeu? Tem guerreiro desesperado ali, já. Eu tô com a ideia aí, entendeu? Entrada B, a viatrona com manos. Tô pensando em tacar o turco dentro daquela casa e cobrar dele uma grana. Muito quase a esposa dele. Então, dá pra pôr ela se for morar lá, Guilherme. Então. As vezes, as vezes, a esposa. Tomara que seja aí, né? Obrigado.